Como toda criança portadora de deficiência, eu dependia da colaboração das pessoas para quase tudo. Minha deficiência é resultado de paralisia infantil. Na escola, meu ritmo era um pouco mais lento que o das outras crianças. Por isso terminei a quarta série do curso fundamental um pouco mais tarde que os outros alunos da minha idade. Sem me dar conta, eu estava crescendo, deixando de ser criança e foi assim, distraído, que entrei na adolescência, que foi a descoberta de novos mundos para mim. Eu usei a palavra distraído, porque eu acho que é assim que a maioria das pessoas entra e sai nas fases da vida. Não existe um sinal de alerta avisando que você não é mais criança, mas também você ainda não é adulto. Claro que tem uma hora que nossas fantasias deixam de ser infantis e se tornam menos inocentes. Inocentes. Talvez o sinal seja este. Deficientes ou não, na adolescência começamos a perder a inocência. A adolescência foi uma fase em que senti muita insegurança. Hoje sei que essa sensação faz parte da vida de todo adolescente. E um dos jeitos que todo adolescente tem para diminuir o desconforto dessa insegurança é se jogar em mil atividades físicas. Para mim, esse caminho estava fechado. Fisicamente limitado, eu não tinha como acompanhar meus colegas. E é claro que nesses momentos, minha diferença pesava. Por outro lado, meus amigos começavam a tomar consciência do corpo deles, coisa que eu fazia desde pequeno. Mas ao contrário deles, naquela época, eu me preocupava era com outras questões. Sabia que teria novos obstáculos a vencer, mas não sabia exatamente quais. Logo percebi que, para enfrentar determinadas situações, eu ia continuar precisando de ajuda das pessoas. Mas essa ajuda seria mais limitada que antes. A cada ano, a cada mês, a cada dia, as decisões mais importantes que tinha que tomar dependiam, cada vez mais, só de mim. Eu mesmo tinha que dar um jeito de fazer mais coisas sozinho. Eu continuava contando com a ajuda dos meus pais, de alguns colegas e dos professores também. A novidade é que eu tinha vários professores, um para cada matéria. E eu tive que me adaptar a cada um deles, e eles a mim. Alguns escreviam devagar na lua. Outros eram tão rápidos para escrever quanto para pagar. Estes eu não acompanhava porque, como era mais lento, às vezes não conseguia copiar tudo. Daí, o jeito era levar alguns cadernos de colegas para casa. Ou, quando o professor era camarada, ele mesmo não emprestava suas anotações. As aulas de desenho eram as piores. Eu tinha muita dificuldade de usar o material. Se é uma criança que apresenta, por exemplo, uma hipotonicidade muscular, e ela precisa de mais tempo para executar as atividades dela, cabe a esse professor ter uma flexibilidade, ter uma tolerância maior. Você colocar fita adesiva na mesa dessa criança, para que ela possa fazer atividade e não derrube. Ela tem um controle maior, inclusive, até de postura. Existem borrachinhas no mercado que você coloca no lápis. No caso de crianças que apresentam uma hipotonicidade muscular, facilita o movimento de preensão na hora dela escrever. No caso desse aluno que é tetraplégico, ele tem sempre a ajuda de um colega para escrever, para fazer, escrever a prova dele. A não ser uma prova em forma de teste que ele mesmo, com a boca, ele escreve. Para desenhar, muitas vezes tinha que usar as duas mãos. Isso, para mim, era impossível. Contava com a ajuda de alguns colegas, e de uma em especial. Ela se chamava Silvia. Eu gostava muito quando Silvia me ajudava. Mas quando ela chegava perto, eu ficava meio nervoso, meio ansioso, ou tímido, não sei direito. E eu ficava esperando o momento de sentir o toque dos dedos dela na minha mão, ou no meu braço. E acredite, o corpo dela tinha um perfume que eu adorava sentir. Eu e meus colegas estávamos entrando na fase em que o corpo muda de uma hora para a outra. Por exemplo, apareciam pelos em várias partes do corpo. Espinhas, e às vezes, aquele riso metálico de aparelho nos dentes. A voz também desafinava de vez em quando. Pensando bem, era uma coisa muito esquisita. Eu me dedicava a fazer o que eu chamo hoje de inventário das diferenças. Como as pessoas eram, como se vestiam. Estava dando maior importância para a aparência física. Fato para o qual não dava a mínima antes. Isso não era nada fácil. O fato do meu corpo ser diferente dos outros adolescentes me incomodava um pouco. Pouco não, muito. De vez em quando, me invadia a sensação de que meu corpo crescia e ficava enorme. Parecia que chamava mais ainda a atenção dos outros. Isso era insuportável. Eu ficava realmente incomodado até me convencer que ele era o mesmo de sempre. Antes eu andava de uma forma diferente dos meus amigos e nunca havia me importado com isso. Agora, importava muito. Bom seria não chamar tanto a atenção. Mas não tinha jeito. Falar de adolescência é falar de um momento de crise. Uma crise que se assemelha àquela fase onde a gente era bebê. Onde a gente buscava o acolhimento e a recepção do mundo que nos cerca. Na adolescência, há uma retomada dessa busca de ser aceito e recebido pelo meio. Só que há uma diferença. Na fase de bebê, ainda há a dependência. Na fase de adolescente, há a busca da liberdade. E como é buscar essa liberdade? A partir da apresentação de um corpo que é a nossa personalidade, que é a nossa identidade. Um corpo que, no caso da deficiência física, vai estar marcado por uma diferença. Ele tem um corpo diferente. Ele pode ter pernas diferentes. Ele pode ter pênis diferentes. Se for uma mulher, ela pode, diferente da maioria das mulheres, não encontrar a sua sensualidade numa bunda. Por quê? Porque sua bunda está sempre escondida atrás de uma cadeira de rodas. E ela acaba tendo que construir a sua sensualidade em cima de um olhar, em cima de explorar mais os seios, os braços, a forma de falar. Com certeza, esse adolescente vai se perguntar, como é que eu posso me aproximar do outro? Como é que esse olhar vai me chegar? Será um olhar de acolhimento? Será um olhar de rejeição? É preciso colocar palavras sobre a experiência. É preciso que os pais e professores possam abrir o diálogo para que esse sofrimento, essa angústia, possa ser dita, possa ser colocada em palavras. A partir do momento em que a família tem uma estrutura para receber esses conflitos, com certeza eles vão diminuindo, eles vão se reformulando. E a tendência é esse adolescente poder se inserir socialmente, poder ser aceito. As meninas chamavam a atenção dos meninos muito mais do que antes. Eu ficava matutando. Será que as meninas iriam gostar de mim do jeito que sou? Será que eu ia conseguir arranjar uma namorada? Eu achava que elas teriam vergonha de sair com um cara como eu. Nós começamos a perceber que a Natasha estava passando da infância para a adolescência, basicamente porque ela começou a apresentar algumas mudanças de comportamento. Ela começou a ficar um pouco mais quieta, preferiu se isolar um pouco, começou a se tornar um pouco mais agressiva. E nós começamos então a ter que trabalhar um pouco a cabeça dela com relação a isso. Ela começava a se achar um patinho feio. Ela dizia sempre, eu sei que eu sou feia mãe, eu sei que eu não sou bonita, a Mônica é mais bonita do que eu. Realmente ela não era nada vaidosa, ela era... Hoje ela é vaidosa, ela não sai sem botar um brinco, ela passa batom, né? Hoje ela é vaidosa, hoje ela se cuida melhor. Quer sempre estar cortando o cabelo, adora quando ligam para ela, menino, por exemplo. Então a vaidade dela está em alta. Ela já queria estar mais junto com adolescentes, interesse por assim, já por namorado, pelos meninos. E dentro de casa ela tinha preferência mais a ficar dentro do quarto, ouvindo música. E até de mais isolamento, às vezes dentro de casa, e telefonar para as amigas, né? Isso era muito importante para ela estar sempre ligando para as amigas. Nas épocas de provas, ou que tem trabalhos, né, os coleguinhas vêm para cá. Vêm porque os trabalhos que ela faz, via de regra, são bons. Então o grupo dela é sempre mais forte. Olha, minha primeira providência foi assim, passá-la para uma escola onde esse convívio com outros adolescentes pudesse se realizar, né? E aí, a partir daí, assim, incentivar mesmo, estimular a participação em danceterias, acampamentos, também a prática de esportes, né? Porque era importante tanto para o desenvolvimento físico dela, como a parte emocional, como o convívio com outros atletas. Algumas vezes, tentava falar com meus colegas sobre as garotas e sobre o que eu sentia. Percebi que havia várias diferenças entre o jeito deles falarem das garotas e o que eu sentia. É como se eles não acreditassem ou não aceitassem que alguém com as minhas limitações pudesse pensar ou sentir o mesmo desejo que eles sentiam. Era e sou deficiente. Mas também era e sou homem. Até hoje, eu vejo que tem gente que pensa como eles. O fato é que estava insatisfeito com o meu físico e isso me provocava preocupações e acanhamento. Então, a sexualidade, ela vai ser uma construção. Ela é uma construção de vida. Ela começa quando os pais sonham em ter um filho. Os pais sonham sempre em ter um filho normal. Quando os pais têm um filho deficiente, isso já é um choque. Porque se esse choque não for superado, isso vai ser de alguma maneira passado para o filho. E ele vai crescer com uma dificuldade de autoaceitação, de autoimagem. Agora, se isso é superado e os pais o aceitam, ele vai ter na adolescência uma facilidade maior de aceitar a própria diferença. Todo adolescente busca se igualar ao adulto. Então, quando ele busca uma revista erótica, quando ele busca usar uma camisinha, mesmo que ele nunca tenha tido uma relação sexual e mesmo que ele nem queira ainda ter, ele está buscando um modelo do adulto. O que acontece é que muitas vezes ele tem toda essa experiência teórica e no vínculo com outras pessoas, as pessoas o tratam como se ele fosse apenas um amigo, uma amiga. E não favorecem com que ele possa desenvolver a capacidade de paquera. Como quebrar um preconceito? Como quebrar essa primeira barreira? Por isso a gente volta a dizer da importância de se ter dança, incluindo portadores de deficiência e não portadores. Você ter jogos onde as pessoas se toquem também. A ideia de não conseguir uma namorada me atormentava. Será que eu ia precisar namorar uma menina deficiente como eu? Será que namorar com uma menina que não fosse deficiente seria muito complicado? Será que um dia eu poderia me casar? Ter filhos? Tudo isso rodava desordenadamente na minha cabeça e eu não sabia como resolver nem como parar de pensar nisso. Como eu disse, por mais que eu estivesse acostumado a contar com os outros, para certos assuntos, cada vez mais eu ia ter que me virar sozinho. Um dia uma coisa maravilhosa aconteceu. Um dia ela me deu um beijo. Um beijo diferente. Um pouco mais demorado, um pouco mais sentido. Ninguém volta percebeu, mas o chão sumiu e eu fiquei leve, cheio de esperança e vontade. E com um pouco de medo também. Só eu sei o que eu senti. A Silvia não foi minha primeira namorada. Mas depois dela vieram a Selma, a Renata, a Ana. Mulheres que eu aprendi a conhecer e que aprenderam a me descobrir também. Mas foi genial. A Silvia não foi minha primeira namorada.